Conseguir, adquirir Entendeu? Ou seja, se inscreve no canal, ativa as notificações Já deixa aquele like Tamo junto E é nóis, eu vou tentar entrar aqui Vou editar a minha equipe aqui Colocar aqui Esse cara aqui No lugar dele Aqui eu vou botar Nosso amigo Charles Dobronx Ver se Charles está aqui na frente Charles Dobronx Boa Salvar E vamos tentar entrar aqui, né Colocar aqui Galera, se inscreva no canal Ativa as notificações Já deixa aquele like Tamo junto E é nóis Quanto mais você se inscrever no seu canal Mais a gente vai conseguir Acontar os objetivos E a primeira luta dele aqui É Charles Dobronx Que é Charles Dobronx Contra Claire Guida Clay A brincadeira aqui vai ser boa Gente já com a mão pesada Bateu agora faz para trás que ele vai querer descontar Dá mais um aqui Quando vai parar Opa Aqui já tomou Opa, já tomou também Ficou meio bebê Opa Tomou também Isso aí É só vou massacrar ele na mão Massacrar não Como é que se diz Treinar na mão Boa Peguei Derrubei no chão Vou ver se eu consigo finalizar Ah É, mas tira o primeiro Dois quadrados de vida Ainda estou com o meu cheio Opa Mão segura Roda na frente dele Toma Toma também Toma Ativa as notificações Já deixa aquele like Ele está pegando pesado Toma Agora aqui já era Infelizmente ganhei a luta Se inscreva no canal Charles Dobronx é uma apelação Pegar um cara que não tem experiência Ele vai botar pro show mesmo Próxima luta aqui Nosso amigo aí Charles Dobronx contra Justin Friore É bom também Estou gravando essa série De gameplays aí Se você tiver alguma dúvida aí Sobre o jogo Sobre o coisa É só fazer o review Você consegue baixar na Play Store aí E Tá jogando Se divertindo com você Com sua galera aí Eu não sei se tem um modo online De você jogar com seus amigos Se não tiver Eu aposto que em breve Eles vão lançar Mas por enquanto O jogo está A jogabilidade está muito boa Então eu não aconselho muito Se jogar Vamos ver Ganhar essa luta Que eu perder Não sei Vai depender Eu vou finalizar rápido Porque O APH dele está muito baixo Nesse caso está muito forte Olha Até agora Até agora Vou estar pegando forte Defesa Defesa também Defesa Para bater Para bater Para bater Para bater Que eu estou segurando Bato com mais força Opa Agora é minha vez Opa 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 Segura aqui Vem Bate mais Bate Bate mais Bota Bate mais força Eu vou te ensinar Como é que faz Um só Opa Agora você já era Pivete Irru É isso aí Galera O homem é O homem é brabo Se inscreve no canal Até agora Noguas Estamos Júdia